Que demais! Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bozaki e o evento Rivalidades, um dos melhores do ano, se foi. E sempre que temos um evento gigante, logo após ele acabar, vem geralmente um bem meia boca. Porém, não é o caso do evento aqui da UCL, fase de grupos, que está um evento aparentemente bem interessante. Tem como pegar a carta over 103 de graça, tem como pegar uma carta do Van der Sar 104 e veremos também o que tem que fazer para pegar essa cartinha aqui, do Ierro over 107. Bora aqui então, explicar o evento, ver quem dá a pegar, falar o que eu achei dele. Então já peço que você fortaleça com o seu like aí, seu like é muito importante, bora bater uma metinha de pelo menos 1.200 likes. Também se inscreva aqui no canal, bora chegar a marca aí de 90 mil inscritos. Na real né, chegamos ontem a 90 mil inscritos, agora a meta chegar a 100 mil é o meu sonho. E essas aí são duas coisinhas que não custam nada e ajudam bastante o meu canal aqui. Ativa o sino para não perder nada, um abraço gigantesco a todos os membros do canal, aos sobrinhos do boss e bora que bora. Bom, eventinho aqui né, que era para sair 4 horas, ele saiu praticamente 7 da noite com 3 horinhas de atraso. O que foi realmente bem broxante, mas né, fazer o que? Essas coisas acontecem, infelizmente né, temos que relevar essa questão aí. Boss, qual que é o funcionamento padrão do evento? Você vai jogar aqui joguinhos de habilidade, pegar pontos dos DFG e pegar também tokens. Tokens DFG, quer dizer, de fase de grupos. Aonde eu gasto, boss, os meus pontos DFG? Você vai gastar seus pontos DFG na abinha aqui do lado, de recompensas, percorrendo um caminho aqui. Mas boss, posso começar a gastar já? A minha dica é que você segure os seus pontos DFG, porque a cada semana vão ser lançados dois grupos. Está hoje aqui, grupo A e B, semana que vem grupo C e D e assim por diante. Por que eu seguraria? Porque vai vir em todos os grupos ainda. E você não perde nada em esperar vir em todos os grupos. É porque, por exemplo, se eu começar a gastar meus pontos aqui agora, eu não vou conseguir pegar agora a kart S em 3. Vou pegar ele só daqui a algum tempo. Então, segura os pontinhos aí, tenha paciência, precisa definir uma boa estratégia quando vier mais grupos. Só tem uma coisinha, que esse evento aqui, ele tem 42 dias. Como vem dois grupos por semana, é meio estranho. Porque em quatro semanas então, já acabariam os oito grupos. Então, o que eles farão na semana 5 e 6? A tendência é que tenha alguma coisinha aqui no evento. Então, assim, galera, todos os cálculos aqui têm base no que foi lançado hoje. Pode ser que daqui a algumas semanas ou daqui a algum tempo, aí coloque um outro evento, alguma outra coisa, que dê mais pontos. Então, inclusive, eu tenho certeza que ao longo desses 42 dias aqui, vai vir um evento novo, que vai ser o evento de Screen Team, que é aquele evento lá de Halloween, que é um evento bem legalzinho até, beleza? Então, em breve, mais informação sobre esse evento aí. Então, gastamos os pontos aqui em recompensas para percorrer o caminho, pegar aqui algumas coisas. Inclusive, sempre aqui pegamos também token DFG, que é interessante. E ao pegar pontos aqui, gastamos alguns fragmentos e pegaremos uma cartinha aqui. Boss, aonde que eu pego esses fragmentos aí? Você vai pegar ele, galera, em três lugares, aparentemente. Tem no Passa Estrela, tem também aqui nos joguinhos, na aba seguinte. Tem a principal aqui e tem aqui UCL, UEL e a UECL. A vencer cada joguinho aqui, além de ganhar pontos dos DFG, ganha também fragmentos da UEL na aba da UEL, fragmento da UEL na UEL, UEL... Nossa senhora, é muita sigla aqui, mas deu pra entender, né? Cada abinha aqui você ganha o fragmento específico. Então, não se preocupe com o fragmento. Pegando o Passa Estrela, completando aqui as missões até o fim do evento, você vai conseguir o suficiente pra pegar, pelo menos, pra liberar a cartinha over 103. Além disso, galera, já eu mostro pra vocês também uns cálculos, tá bom? Mas é garantido. Você jogando aqui os desafios certinho, jogando todas as partidinhas, você vai conseguir, sim, pontos suficientes pra percorrer o caminho inteiro aqui e pegar a cartinha over 103. Inclusive, vai ter até os seus fragmentos. Mas a minha dica é você aguardar para ver o que vem nas próximas abas, certo? E como eu comentei antes também, temos aqui, ó, tokens dos DFG, que pegamos nessas lugares aqui. Também pegamos alguns tokens juntamente lá, pegaremos também alguns na abinha principal. Também, ao completar todos os joguinhos aqui, nós pegamos também mais tokens aqui, né? Em cada abinha pegamos 200, totalizando 600 a cada semana. E aí, pegando semana a semana, completando o passo estrela e tal, você pegará bastante tokens, que vai dar pra você gastar eles de três maneiras. Indo aqui, ó, em ofertas, nós temos três maneirinhas de gastarmos os nossos tokens. A primeira é gastando mil de uma vez só, nessas cartinhas aqui, ó, que resetam a cada semana, beleza? Então, essa semana aqui, tá Tadik, Diogo, Jota e Felipe. Semana que vem, vai estar outros e tal. Então, qual que é a boa aqui, talvez? Pra pegar bastante carta garantida, seja legal, talvez, você juntar até a última semana do evento e aí sim gastar nessa abinha aqui. Mas, boss, eu não queria gastar nessa parte aí, não. Quer gastar em outro lugar? Você pode vir aqui, então, em oferta da UEL e tentar pegar aqui alguma recompensa aleatória. Particularmente, eu achei essa oferta da UEL bem cocô, mano. Achei bem lixo, não gostei, não. Eu, particularmente, não gastaria os meus tokens aqui. Também temos a oferta da AUE, nossa senhora, da UECL, que você pode gastar aqui vários. Aí, você pega item de treino, pega aqui impulso e tal, pega ponto DFG, que pode ser até importante pra caso falte alguns pontos pra você. Mas, eu, particularmente, ainda me importaria, talvez, em gastar aqui, ó, para pegar jogadores. Aí, digamos que você junte até a última semana e faltou pra você ponto. Aí, você gasta aqui e pega ponto. Aí, digamos que dá pra você pegar bastante aqui, ou você quer pegar uma carta Prime, que tem aqui o IERRO, ó, que pra pegar ele tem que gastar 36 mil. Então, já adianta aqui, galera. Infelizmente, para pegar a cartinha do IERRO, não tem como pegar ele sem gastar FP, sem gastar nada. Você pode comprar até o passe estrela e o passe, é, o passe aqui, ó, de desafio, que vem até com algumas coisinhas legais, tá? Inclusive, o passe estrela, que custa 27,90, vem aqui o Naná, vem a cartinha do Heart, vem a cartinha do Oscar e, principalmente, lá para o final do caminho, vem o que é mais interessante, né? Tem aqui o Bizouma e o que é mais legal, tem aqui, ó, o Fofana Over 102. Inclusive, galera, amanhã, aqui no FCRJ, eu farei uma live que vai começar às 8 da noite, onde irei analisar cartinha a cartima. Então, conto com sua participação na live daqui de sexta-feira. E aqui no fim do caminho, tem o RAG 105MI over the Carta Icon Prime, ou seja, mano, por 27,90, você pega token pra caramba, ponto pra caramba, vai avançar mais no evento e pega ainda uma carta de 105. Boss, cada um sabe o que faz com o seu bolso. O passe aqui é 27,90, e se você quer um desconto, você pode estar em contato com a empresa Estreak, eu vou colocar no comentário fixado o link, para você abrir o WhatsApp direto deles, e pegar o passe ali por 24, pegar esse passe aqui com desconto também, ou caso você queira pegar FP para pegar o passe desafio, também tem desconto no FP, tá bom? Então passem lá e dêem uma olhadinha. Boss, e o passe desafio, o que você achou? Meu, achei bem mais ou menos aqui, tá? Nenhuma recompensa tão boa assim, vem carta 100 e tal. E lembrando que, ó, o passe encerra em 21 dias, ou seja, terá duas vezes o passe. Então, vai ter, com certeza, mais pontinhos aqui, para pegarmos de graça até o fim do evento. Beleza, Boss? Então, dá pegar de graça a cartinha 103, julgando o evento certinho, e mais o que dá pegar de graça? Como é que faz pegar a cartinha do Wander Sa aqui, que é over 104? Bom, vamos falar aqui especificamente sobre as cartinhas, tá? Temos aqui o Gullet 99, que para pegar ele, basta você completar esse marco semanal, esse marco semanal aqui, esse marco semanal, e por fim, completar também, esse marco aqui, semanal, que você pega esses tokens aqui e tal, né? Completou os marcos semanais, vai resgatar já a cartinha do Gullet. E para pegar a cartinha do erro, como vocês viram, tem duas formas. Ou é gastando 36 mil pontos de não sei o que lá, ou 36 mil tokens, ou gastando aqui, 196 mil pontos. Ou seja, duas maneirinhas de tentar pegá-lo. Eu não vi ao certo ainda, qual maneira é a mais fácil de pegar. Tem que realmente ver, talvez bolar uma estratégia, porque até eu me interessei por essa cartinha aqui do erro. Mas especificamente, para pegar a cartinha do Wander Sa, você precisa fazer uma baguncinha a mais. Boss, como assim? A carta do caminho, que você pega em recompensa, ou você em três, daqui a pouco eu mostro, mas você pega tranquilamente, percorrendo aquele dia a dia e tal, e na boa e tal, e beleza. Mas, para pegar a cartinha especificamente do Wander Sa, você vai ter que fazer essa troca aqui. A troca que vem tokens. Dá para você fazer duas por semana, tranquilo, e para garantir o Wander Sa mais fácil ainda, você vai ter que comprar também o Passa Estrela, beleza? Ou você pode focar também nas abas de liga, e em todas as ligas, aqui em recompensas, até essa partezinha aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Cadê? 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 Galera, perdão aí pelo bolo de fundo, começou a chover bem forte aqui, tá bom? Então vai estar um somzinho aí, peço perdão, mas não tenho o que fazer, galera. E a chuva, não tem muito o que fazer, não. Você talvez percorrer no caminho até chegar aqui, você farme até mais token e tal para pegar o Wander Sa. E agora, galera, eu fiz meus cálculos aqui na minha tabelinha, tudo em off, porém, meu, ia demorar uma hora e meia para eu falar cálculo a cálculo, como é que eu coloquei cada coisinha aqui, porque o evento atrasou em três horas. Então, para facilitar, eu vou abrir a tabela do Frangin, que é o Frangin, não, desculpa, do Luixen, que é um mito do FIFA, que está aqui legal. Então, o Frangin comentou aqui que você completando as trocas semanais, apenas, e jogando o evento certinho, você garante o Wander Saar 104, garante o Gullitão 99 e também garante um Over 103 gastando apenas 29 mil pontos, o que é muito bom, porque ainda vai subir bastante pontos para você tentar, talvez, procurar o Motab, pegar o 97 e tal. Então, assim, que combo dá para fazer? Você, de graça, dá para você fazer o combo de pegar um 103, pegar o Gullit, pegar o Wander Sa fazendo a troca, tá bom? Claro que para fazer a troca lá, você vai ter que ter coins para comprar a cartinha 90 a mais, porém, tem como. Talvez você vendendo o seu goleiro atual pegando mais barato ou pegando uma cartinha do seu time e vendendo e pegando a mais baratinha para ter coins para você fazer as troquinhas lá e conseguir pegar Wander Saar, pegar Gullit, pegar pelo menos um 103 e eu não vi ainda, mas talvez, se você comprar o passe estrela e comprar o passe desafio, talvez até role de você pegar dois Over 103 ao longo do evento. Então, o que eu me proponho a fazer, galera? Eu farei com certeza mais um vídeo aqui no canal onde eu vou fazer combinações, estratégias e cálculos também para esse evento aqui. Esse vídeo aqui foi um pouquinho mais curto, explicando basicamente o funcionamento do evento para o pessoal entender. Então, temos aqui também para pegar o Icon Prime 107, galera, aparentemente, para pegar ele aqui, teria que gastar 64 mil UFP ou 160 mil joias, mano. Ou aqui, meu Deus do céu, 123 mil UFP, cara. É muito, é muito. Espero que a E lance alguma outra coisinha, porque o erro está absurdamente caro, para pegar ele. Se o UFP custa, pô, a empresa Strict está aí, para vender mais baratinho, mas, pô, caraca, o pacote de UFP é 230 pau, bicho. Tem que comprar praticamente 10, então é como se fosse uns 2.700 para você gastar, pegar a cartinha do erro, né? Realmente bem caro, mas eu achei que o evento está realmente longe de ser um evento ruim, afinal, se você tiver algumas cois, pega o 104 de graça, se você tiver o... Jogando Event certinho, pega pelo menos um 103 e talvez 97, se você citar o bullet 99, o que eu achei bem interessante. Certo, negada? Então, meus lindos, por hora, é isso aí. Deixa o like aí, 10 da noite, agora, daqui a pouco, vou fazer uma live também no BojoHai, e relembrando aqui, negada? Eu acho que amanhã eu falei do meu vídeo no canal com dicas para o evento, que vai ser bem interessante, mas relembrando, fazendo trocas, você pega o 104 de graça, completa os joguinhos, joga tudo aqui certinho durante o evento inteiro, que você vai pegar pelo menos uns 103, porém eu acho que compensa mais você esperar todos os grupos serem lançados para você começar a gastar, certo, negada? Qualquer dúvida, comenta aí, tá bom? Também comenta aí o que você achou do evento, e é isso, manos. Falou, valeu, eu fui, e muito salve do vídeo de hoje, de ontem, vai ficar para o de amanhã, certo? E é nóis, tamo junto galera!